Olá pessoal, olá família típica. Me perguntaram o seguinte, expor, publicar na internet vídeos expondo o autista numa crise, é crime? Dá cadeia? Quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Olha gente, eu tenho visto inúmeros vídeos na internet e parece pelo contexto da postagem às vezes os comentários e a legenda que muitos deles são postados pelos próprios responsáveis por menores com deficiência grande parte desses vídeos são vídeos contendo pessoas que tem como sujeito pessoas de menor idade com deficiência com transtorno do espectro autista geralmente em grau severo é a criança no momento de crise apresentando uma estereotipia às vezes se debatendo se autoagredindo às vezes deitando no chão às vezes parecendo as pessoas que estão assistindo que não entendem muito bem o transtorno que é uma birra uma coisa assim e as pessoas fazem isso postam esses vídeos muitas vezes com boas intenções pois bem você já ouviu aquela expressão que diz assim que de boa intenção o inferno está cheio olha não vou dizer o inferno porque não acredito em inferno mas talvez na cadeia podem ir parar pessoas bem intencionadas por que que eu estou dizendo isso porque isto publicar vídeos de criança em situação que é desfavorável a criança é um tipo de exposição do menor a uma situação constrangedora vexatória e isto é crime não se pode porque até porque a criança com deficiência ela não é consultada sobre isso você quer que eu poste o seu vídeo de você tendo uma crise e ainda que fosse consultada ela não poderia consentir ou porque é muito criança ou porque tem porque tem a deficiência e a deficiência impacta esse juízo de deliberação sobre consentir ou não consentir você entende o que eu estou dizendo hoje você colocar uma imagem de uma pessoa adulta na internet fora de um contexto de crise você já tem que perguntar para ela se ela autoriza que você coloque porque se a pessoa criar caso e resistir a sua imagem circular na internet por decisão de terceiros ela já pode processar o autor da postagem agora imagina quando se trata de criança e de pessoa com deficiência você já reparou que quando a gente assiste vídeo na televisão em muitas matérias jornalísticas por exemplo os editores sempre colocam um gradeado assim um desfoque no rosto da criança você sabe por que que eles fazem isso? é para você não identificar a criança é porque o estatuto da criança e do adolescente criminaliza a conduta de expor a criança a situação constrangedora você colocar um vídeo na internet de uma criança por exemplo fazendo birra é expor a criança uma situação constrangedora não pode não pode não é bom para a criança é ruim para a criança para a identidade para a dignidade da criança nós temos a obrigação de proteger as crianças e não expô-las agora quando se trata de uma criança com deficiência e você coloca a criança em crise é pior ainda a exposição não pode isto é uma forma além de violar o estatuto da criança e do adolescente ao dever de não expor a criança em situações de constrangimento ou vexatória é também uma forma de induzir a discriminação contra a criança e eu vou lhe dizer por que porque nesses vídeos em que colocam a criança com teia em crise você vai ver os comentários 90% deles são desfavoráveis à criança alguns escrevem ah, isso é falta de couro ah, uma chinelada resolve ah, esse menino está com birra ou seja a partir desse tipo de postagem emergem críticas injustas comentários lamentáveis que expõem a criança e disseminam o preconceito o artigo 88 da lei 13.146 que é o estatuto da pessoa com deficiência prevê pena de 1 a 3 anos de cadeiosa para quem induzir ou praticar a discriminação ah, mas eu sou o pai eu que postei o vídeo não tive a intenção você pode não ter tido a intenção mas quando você vai ver os comentários você percebe que o resultado provocado foi esse a escalada da discriminação porque alguém acabou induzindo através de um vídeo possibilitando que acontecesse através de um vídeo além naturalmente de violar o estatuto da criança do adolescente então gente não pode publicar vídeo com a criança em crise porque isto constrange isso expõe a criança eu não estou dizendo aqui atenção não confundam eu não estou dizendo aqui que os pais não podem ir no domingo no parque no zoológico tirar fotos e colocar nas redes sociais não é isso que é o objeto desse vídeo a escola fez uma festinha na escola e colocou no site da escola não tem problema o que não pode é colocar a criança em situação constrangedora e exibir essa imagem para o público eu espero que você tenha gostado do vídeo se gostou do vídeo e achou que ele tenha sido útil você se inscreve no canal clica no sininho e compartilha com outras pessoas que como você possam ter interesse nesse assunto muito obrigado e até o nosso próximo encontro